Isso, U, não, esse é o A, coloco U, U é assim, U, isso, S, O, esse aqui é o A, o A já tá saindo bom, já, e o S assim, deixa eu te mostrar qual que é o S, ó, o S, isso, agora O, o S, ajeita aí, isso, U, isso, você quer escrever lindo, vencedor, gato, qual que você quer, nenhum, o lindo é o L, peraí, deixa eu pegar, isso, é lindo mesmo, hein, isso, agora, agora é o I, o I, isso, agora o N, isso, agora o D, o, eu sou o lindo, arrasou, hein, o Maricor, o Maricor, o Maricor,